Dá só uma olhadinha na elegância, hein? Olha só que beleza, novidade aqui na TWP, né? Aquela é o tamanho 70, roupa masculina, feminina, agora vem o dia das mães. Se você quiser presentear a mamãe, tem vários presentes. Desde a mamãe moderna, como a mamãe clássica, você vai encontrar o presente pra sua mãe. E olha, os preços estão ótimos. Vamos lá, Renê, vamos passar pra cá. Eu quero que você fale preço aqui, vamos lá. Vamos passar dessa calça? Vamos, vamos passar a calça, então. Começando pela calça. Calça, olha, em várias cores, com detalhe, dá uma olhada. Tem com detalhe, tem sem detalhe, do jeito que a sua mãe gostar. Seis parcelas de R$3,50. E pelo mesmo preço, a gente volta aqui e mostra as blusinhas. Olha que graça. Olha essa com detalhe, não é uma olhada. Essa, se ela gostar, sua mãe gostar linda, com sete oitavos. Também seis parcelas de R$3,50. Uma beleza, olha as cores que você encontra, viu? Vamos voltar aqui, tem muita coisa pra mostrar. Essa saia, olha que gostosa. Seis parcelas de R$2,50. Meu Deus, seis de R$2,50. Olha o preço, e aqui? Olha, você tem blusinha básica pra colocar embaixo do blazer. Tem com detalhe. E essas quanto? Tem sem detalhe, seis parcelas de R$2. Ah, meu Deus do céu, olha as cores. Seu mamãe que realiza também tem, preta, branca, 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 do jeito que você... E os modelinhos que você encontra aqui? Olha, eu vou dar uma ideia do que tem. Olha, você tem blusinha de linha, você tem calcinha stretch com bordado, blusas, camisas, jaquetas, jaquetas, polo, blusão de moletom. Olha, tem muita coisa. Olha o especial de moletom. Meu Deus do céu. Pele de coelho, calça com detalhe, veludo. Meu Deus do céu, olha só. Olha essa blusinha aqui, bárbara. A linha também, calça big. E por aí vai. Muita coisa. Então, olha, enquanto a gente encerra falando dos preços de horário, dá uma olhadinha na vitrine que tem mais novidades. Segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado e domingo, das 9h às 18h, o endereço de vocês... É na Rua Marabá, 177 Rua de Ramos, São Bernardo, Rua Serra de Bragança, 352, no Tatuapé, e Rua Domingos de Moraes, 389... Telefone? 575-4997. As três lojas vão estar abertas nesse domingo pra você. Estacionamento nas três lojas, seis vezes sem juros ou quatro vezes sem trase sem juros. Vem pra cá, tem um presente com a sua mãe que você vai amar. Vem.